Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A Sila não tem motivos para brigar com o parceiro. Ela é uma menina doce, carinhosa, educada. Não tem o hábito de brigar com ninguém. Não são um casal. Acho que a Sila não quer se envolver com um parceiro serial. Não deve misturar trabalho e amor porque não funciona. Mas quando eles acabam com todas essas mentiras, Slai e Dogukan não estão juntos. Sila disse desde o início da série que ela nunca ficaria noiva de um cara como Dogukan que gosta muito da vida noturna e quase sempre chega atrasado para o definir as filmagens. Porque, em vez de difamar Sila com supostas histórias inventadas, como de fato fazem com a Lil, eles não dizem a verdade. Dogukan tem uma namorada há um tempo e sua foto só a mostrou uma vez no início da série. Mas contratualmente ele não pode falar sobre isso. Estou do lado de Sila, também voltei em a Lil e amei os dois. Mas depois que ele virou as costas para Sila por causa de seu relacionamento com uma mulher má e miserável como o Znurkula, me distanciei dele, mas entre Sila e Dogukan, não há nada além de desempenhar um papel, todas essas notícias acabaram sendo arranjadas por Oznurkula, que definitivamente quer a Lil sozinho para ela. Para de inventar fofoca dela com os parceiros porque não é verdade, ela é uma pessoa de caráter, não vai se envolver com todo o homem que ela trabalha, não confunda as coisas. Deus o abençoe. O noivado foi adiado porque eles não estão juntos e não vão se casar. Assim como a Lil iria estrelar o novo filme de Umer, que foi cancelado no último minuto. Como Nanauka pensa, ele será o melhor cão da série Imanet e, ao mesmo tempo, mergulhará seus fãs em a Lil. Isso não vai muito bem para ela também. Ela ajudou a destruir S3 e a Lil no processo. Assim como a Lil vai trabalhar na carreira de cantor. Ele pode fazer isso enquanto já tem um contrato? Eu me pergunto se algum de vocês blogueiros sabe qual é a verdade? Acho que os fãs, público sabem mais sobre a verdade do que todos vocês. Uma mentira, talvez o suficiente para penetrar no absurdo. Que amor, trabalho e publicidade, nada mais. Cada um deles tem a sua própria vida, a Lil é um homem com experiência e exigências muito altas, e se lá é jovem, ela tem tudo pela frente, haverá amor e felicidade. Boa sorte para os dois, eles são talentosos e lindos. Assim como a Lil iria estrelar o novo filme de Omer, que foi cancelado no último minuto. Como Nanaconda acredita que ele será o melhor cão da série Imanet e, ao mesmo tempo, mergulhará seus fãs em a Lil. Isso não vai muito bem para ela também. Mentiras, super mentiras. A Lil está em um relacionamento com outra pessoa. Ele se apega a essa notícia pelo anúncio de C3, que ora acaba, ora continua, ora sai, ora faz C4, uma nebulosa inteira. É certo que eles não estão juntos. Mentira apenas para a publicidade de Alia Libra e Insaya. Confiamos mais em suas bocas. Deixe-os fazer o que quiserem, deixe-os em paz. Eles decidiram sobre o relacionamento. Não importa se eles anunciam ou não, sem anunciar eles fizeram muitos inimigos invejosos. Quando eles anunciam demais, eles quebram como um bilhete de loteria. Então vamos deixar você em paz. Uma coisa é certa, o sol é coberto com uma peneira para cobrir o amor sila. Uma mentira, talvez o suficiente para penetrar no absurdo. Que amor, trabalho e publicidade, nada mais. Cada um deles tem a sua própria vida. A Lila é um homem com experiência e exigências muito altas. E se lá é jovem, ela tem tudo pela frente. Haverá amor e felicidade. Boa sorte para os dois. Eles são talentosos e lindos. Não mintem não com uma merda. Todos sabemos que a Sila é a global star número 1 do mundo. A mais bonita, a mais talentosa e a mais bem sucedida. Uma menina que é o orgulho do mundo inteiro. Força é uma grande perfeição divina. Você leva de volta as coisas antigas de antes do terremoto? Ela não tem permissão para falar com ninguém do sexo masculino, pois ela é imediatamente acoplada com qualquer um que use calças e ela terminou seu relacionamento com o Dukkan, porque já se passaram dois meses, ambos negaram que tivessem algo juntos, além da amizade simples. Eles também estão se tornando muito conhecidos. Nós pensamos, no mundo ponto finalmente, grandes pessoas, atores e outros dignitários dos Balcãs estão surgindo. É muito bom o que pode ser feito hoje. É assim que a política se expande aos poucos. Vamos comentar mais, vamos ler mais, vamos notar ditadores com mais rapidez e facilidade. Mas isso é outra história e as senhoras vão gritar que me desviei do assunto preferido delas. Que notícia é essa? Neste momento Sila e Granizu estão renovando um amor que já está desfeito há muito tempo. Não fofoque sem importância. Sila amor é o mesmo salve, amor sem limites. Também é normal que ela não se encaixe com Dukkan e sinta falta de Alil, de quem ela não consegue esquecer e Alil não consegue esquecê-la. Sila, é a dupla de atores mais adequada, jovem e bonita, amada por muitos fãs na Turquia e no exterior. Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.